Música Candidato Presidente da República, José Ramos Horta, receita e discrimina o NTLI, não promete banheira eleito, seria ativa, internet gratuita, bastura anteceria. Relaciona o debate público entre candidato Presidente da República, número sorteio Ida, José Ramos Horta, o candidato número sorteio Ida, Francisco Guterres Lolo e a Laurence Nússentolo, fulano, que estudante o NTLI Balu, descontente, não é Balu, lança informação e a rede social catac, José Ramos Horta, hala discriminação na UNTLI. O jornalista Cira, sábado semana, Ramos Horta, até tem, não hala discriminação na Faculdade Direito Universidade Timor-Lorosa, na Faculdade Roto e a UNTLI, não hala qualidade. Também, banheira povo, favotos, confiança e a Laurence Nússentolo, fulano, abril, José Ramos Horta, se reativa, internet gratuita e recinto, palácio presidencial, hanessan e atinan hiriklubá, onde facilita estudante Cira e estuda diaklium. A aula discrimina a universidade. Universidade Roto e a Raida, né, tem que retar apoio, uma casa, outra italia, estado, nem inclui universidade privada, Cira. O Mambol Xanana, Lorumeliua, Rassouro, o Reitor, Cira, universidade privada, Cira Roto. O Mambol Xanana, o Governo, tem que retar apoio, uma casa, uma universidade privada, Cira. Também tem economia, lá os boto. O Mambol Xanana, que Cira, Belé, aumenta, Cira, a qualidade, qualidade de infraestrutura, qualidade de professor. Também a economia é fraca, né, e a Raida tem, é sacrifício bom, porque membros da universidade privada, Cira Roto, para o fato de estudantes, Cira. A unha plano, a presidência, o seu loco é fila-fale, internet gratis, e a jardim, tamo úlo, quando a presidência, primeira vez, e a Timor-Leste é Tomac, e a Mundo. Único jardim, palácio, que é loco, lá e a guarda, o que lá tem, a segurança, loco permanente. E o tal internet gratis, para o jovem, Cira. E o momento, lá, 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 lá. A unha filosofia, mas nem, lá, 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 lá. Ló, que fila-fale, jardim, para o jovem, Cira, Belé, bastudo, aí, na, lá. E, lá, 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 lá. Ramos Ortamos recolheu ao governo, a tutaumata, em basturanta, Cira, a tubela e retam bolsa estudo, o seu governo. Lá, aí, émei de Haraí, né, que olhamos ali, quando ele estudou, não tinha isto de memasar, o que é aquál. E todo o líder só tinha preocupações, mas Raul conhece, pois ela era ofenscoha, mas raul conhece odinário. E ela falou o embaixar, a palavra é bom, o bolsa para o jovem, Cira, Rael, lá, 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 lá eles foram. O que eles estão se hum panels, mas oлинdoso estudo, é lá, 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 lá. NútraAcabeto é bom. Uma bolsa de estudo, uma universidade, incluindo um tele. Obrigado.